Precisa de um vídeo para o seu negócio, sua marca, seu evento? Acesse www.produzvideo.com A maioria de nós passa a vida fingindo que não tem sonhos, que não tem objetivos ou desejos especiais, quando no fundo realmente queremos mais. E você sabe disso. Paramos no mas. E se? Esse mas fará com que você se esconda atrás do medo. Esse e se? Fará com que você dê todos os tipos de desculpas. A maioria das pessoas passa pela vida em silêncio e com segurança na ponta dos pés para uma morte prematura. Temos nos retido, temos ideias que não agimos. Coisas que queremos fazer, temos medo de arriscar. Temos medo do que as outras pessoas irão pensar. Muitas pessoas dizem não às coisas e nem sabem o que estão dizendo não. Não, não permita que mais que esse e se o mantenha no canto preso. Muitas pessoas dizem, mas eu tentei uma vez ou duas vezes e não deu certo. E param, e param, desistem. Se as coisas não derem certo, se você não produzir os resultados que deseja, é tudo. Mas não confunda quem você é com os resultados que produz. Faça o que puder, onde estiver, com o que você tem e nunca fique satisfeito. Sim, não fique satisfeito consigo mesmo. Bata no peito. Por que você não decide agora que vai expandir seu mundo? Que se outras pessoas podem aprender, você também pode aprender. Ninguém disse que seria fácil, mas seria possível. A grandeza vai exigir sacrifícios. Você vai passar pela dor, sangue, suor, lágrimas, mas o destino é... Aguente! Vamos! E se você não decide agir de acordo com seu sonho, se você não decide tomar a decisão de viver sua vida, se você não decide entrar em seus medos, se você não decide dizer sim para a sua vida, isso nunca vai funcionar para você. Não há garantias que a oportunidade vai bater na sua porta. E digo a vocês, essa porta estará fechada muitas vezes. E você vai ter que chutar essa porta. Você vai ter que dar porrada. Chute! Bata com a cabeça! Não importa! É possível que todos os seus sonhos se tornem realidade em sua vida. Sim! É possível! Mas a verdadeira questão que você deveria estar se perguntando... Você tomou a decisão? Mas não! Você continua falando sobre os erros. Você continua falando sobre o passado. Você continua falando sobre suas provações. Você continua falando sobre sua situação. Todo mundo teve um obstáculo para superar. Se continuar pressionando, adivinha. Um dia será o seu dia. Preciso que você diga isso comigo. Um dia será o meu dia! Não pare! Não saia! Não desista! Não desista! Não desista! Escute! Não desista!